Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos à cozinha da Dicas e Receitas de Mãe. E hoje eu venho compartilhar com vocês como preparar canjica branca com leite condensado. Mas antes, para você que está chegando agora e não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo. Deixe aquele like para apoiar o canal. E compartilhe meus vídeos à vontade. Vem comigo aprender todo o modo de preparo dessa canjica que combina em qualquer estação do ano. Meus queridos, aqui eu tenho de molho de um dia para o outro. Eu coloquei a noite de molho. Eu vou escorrer essa água. Vou lavar a canjica. Eu tenho 250 gramas de canjica. Você pode estar dobrando a receita. É muito importante deixar os grãos de molho de um dia para o outro que ajuda no cozimento. Agora eu vou despejar na panela de pressão e colocar a água cobrindo acima dos grãos dois dedos. E vou acrescentar cravo da índia. É opcional. Canela em pau. Dá um cheirinho e um sabor muito agradável. E uma pitadinha de sal. Eu vou só encostar a tampa da panela de pressão e vou esperar essa água ferver. É só aguardar. A água já está fervendo. Eu vou colocar, eu vou vedar a tampa da panela de pressão. E vou contar por 15 minutos e ver se a canjica, se os grãos já estão amolecidos. Está um cheirinho maravilhoso. Desliguei o fogo. Abri aqui a panela de pressão. Agora nós vamos ver se os grãos já estão amolecidos. Ainda está um pouco durinho. Eu vou colocar mais um pouco de água. Lembrando que a água que nós colocamos foi dois dedos acima dos grãos. Acrescentei uma xícara e meia de água. Vou cozinhar por mais cinco minutos. A canjica já amoleceu. Agora eu vou despejar 800 ml de leite integral. Vou misturar. Vou juntar um vidrinho de 200 ml de leite de coco. Está um cheirinho maravilhoso. O canjica combina com qualquer época do ano, né, meus queridos? Muitos fazem na época da Semana Santa, na época de frio ou na época de festa junina. Agora eu vou despejar uma caixinha de leite condensado e vou misturar. Vou colocar 100 gramas de coco ralado. Você pode usar o coco de sua preferência. Até o coco fresco fica uma delícia. A nossa canjica já está praticamente preparada. Agora eu vou deixar ferver em fogo baixo para poder engrossar um pouco. Já coloquei a canjica aqui num recipiente. Olha a textura da canjica. Agora é aquela melhor hora que eu falo, né, meus queridos? Que é a hora de provar. Está quente. Tenho que ter aquele cuidado. Hum! Ficou muito bom, meus queridos. Ficou uma delícia. Espero que tenham gostado. Obrigada pela atenção e companhia. Beijo no coração. E até a próxima receita. Tchau. Tchau. Obrigado.